ação de uma jóia para vender para a loja clandestina e fica aqui perto de 3 system perto do lago greek e essa casinha aqui ó eu gosto de viagem mais próximo em emerald deixa o like compartilha se inscreve no canal isso ajuda muito o youtube divulgar o trabalho da gente valeu e aí